Bom dia a todos e a todas. Antes de começar, é deputado Chico Machado. Mais uma vez, o secretário de Fazenda não se faz presente nessa importante reunião que é da apresentação das contas do governo. O mínimo é um desprestígio com essa casa e um desprestígio com os deputados. Por favor, Chico, transmita ao governador, por favor, porque eu acho que é uma falta de consideração com esse parlamento. No dia da apresentação das contas do governo, ele não se fazia presente. Nada contra as pessoas que ele mandou aqui representar, mas ele poderia, no mínimo, ligar ou estar aqui presente para poder conversar com os deputados dessa comissão. Uma palavra, senhor presidente. Sim. O senhor... Ah, som? Som? Bom, independente da posição que eu me encontro hoje como líder do governo aqui na casa, eu, onde mais nada, sou deputado estadual e também faço das palavras do senhor a mim. E pode ter certeza que essa cobrança irei fazer ao secretário e irei comunicar imediatamente ao governador a ausência dele aqui. É um desprestígio. Um dia importante, onde nós vamos apreciar e votar as contas do governador. O secretário não está aqui para poder conversar com os deputados e conversar com essa comissão. Presidente, sim. Em relação à questão que o senhor levantou, eu participo de todas as reuniões de comissão de orçamento e praticamente de todas as audiências públicas que envolvem receitas do Estado. O comportamento do secretário é rotineiro. Eu jamais vi o secretário de fazenda na Assembleia Legislativa. Eu até o conheço quando ele não era secretário, no início da gestão do senhor Wilson Witzel. Talvez porque ele seja um membro do Tesouro Nacional, ele se acha acima do bem e do mal. Mas a crítica é de absoluta pertinência. A comissão de orçamento, no meu entendimento, tem dois momentos áureos na sua atuação. Uma é quando aprecia e vota as contas e a outra é quando aprecia e vota o orçamento. Ele não esteve presente em nenhuma das duas. Bom, declaro aberta a sexta audiência pública de 2022 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A ser realizada no dia 23 de novembro de 2022, às 11 horas, de forma semipresencial, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, por meio de plataforma Zoom, conforme a edital devidamente publicado para fins de apresentação. Esclarecimento sobre as contas da gestão do Poder Executivo e do Tribunal de Contas na forma seguinte. O ofício número 21 de 2022 do Poder Executivo, que encaminha a prestação de contas na gestão do exercício encerrado 31 de dezembro de 2021. O ofício número 24 de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, relativo ao exercício de 2021 e o relatório das atividades do Tribunal durante o exercício de 2021. Registrar a presença dos senhores deputados, deputada Marta Rocha, Luz Paulo, Rodrigo Amorim, deputado Chico Machado e deputado Salema. Registrar a presença das autoridades, da Secretaria de Fazenda, a senhora Stephanie, Lilian, a senhora Vanessa, assuntos jurídicos, o senhor Pedro, a Secretaria de Planejamento e Gestão, o senhor Nelson Rocha, o sinal está aqui sempre conosco, a senhora Lilian Lima, Elizabeth Mauro, Controladoria do Estado, senhor Carlos Henrique, Débora Tavares, Defensoria Pública, Maria Carmen Sá, Tribunal de Contas, Mônica Moreira, Ministério Público, Marcelo Vieira, e a subcontroladora Ana Luísa. O deputado Eleomar está de boné aí, grande deputado, garotão, e a Mônica do TCE. Um abraço, Eleomar. Quem vai fazer a apresentação? Mônica? Não, Mônica, não. Stephanie. Stephanie, Stephanie. Dando início aos trabalhos, eu passo a palavra à senhora Stephanie, para que ela possa fazer a apresentação das contas executivas. Bom dia a todos. Bom, sou Stephanie Guimarães, sou subsecretária do Tesouro, da Secretaria de Estado de Fazenda. Estou aqui com a equipe técnica da Secretaria de Fazenda, que participou desse processo, participou tanto da elaboração das contas que foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, bem como na defesa que foi também encaminhada ao Tribunal. Estou aqui presente com a senhora Liliane, subsecretária de Junta de Política Fiscal, o seu Rodrigo Neves, que é o subsecretário de Controlo Interno da Secretaria de Fazenda, e também o Lucas e a equipe da assessoria de comunicação, bem como o assessor-chefe da assessoria legislativa da Secretaria de Fazenda, o Pedro Dovali, com a equipe também. Bem, antes de iniciar a apresentação, gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que aconteceram esse ano, referente às contas de governo de 2021. Foi a primeira vez, desde 2015, que o Tribunal de Contas proferiu um parecer prévio pela aprovação das contas do governo do Estado, isso não acontecia desde 2015, resultado de um processo de melhoria da gestão e também de saneamento dos apontamentos que já tinham sido indicados em contas anteriores pelo Tribunal, fruto de um trabalho feito também pela Secretaria de Fazenda, que na época iniciou-se quando o secretário de Fazenda, Leonardo Lobo, ainda era subsecretário de Política Fiscal. Inicialmente, o corpo técnico do Tribunal de Contas, bem como o seu Ministério Público de Contas, indicava um parecer prévio contrário à aprovação das contas. Dito isso, após a apresentação do parecer prévio, nós preparamos uma defesa pelo Estado e encaminhamos ao Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas, após essa apresentação de defesa, reformulou a sua posição e mudou o entendimento e proferiu parecer a favor da aprovação das contas. E o corpo deliberativo do Tribunal, em sessão plenária, fez suas considerações técnicas e apresentou, em unanimidade, um parecer favorável às contas de 2021. Cabe ressaltar aqui também que, além de fazermos uma defesa escrita, foi também oportunizada pelo Tribunal que o Estado fizesse sua sustentação oral à defesa no dia da sessão plenária, que foi brilhantemente feita pela procuradora Vanessa Siqueira. Dito isso, feitas as considerações iniciais, a gente passa a nossa apresentação. Pode ir. Então, como eu já tinha, como eu falei na minha fala inicial, o Estado não obtinha um parecer prévio pela aprovação das contas desde 2015. Foi um resultado muito positivo. A gente já vinha reduzindo o número de irregularidades. Pode passar para o próximo slide. Então, desde 2019, essas irregularidades vinham caindo, até que agora, em 2021, nós zeramos essas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com relação ao primeiro apontamento... A gente aqui vai apresentar os principais apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, ao fazer a análise das contas de 2021. E o primeiro apontamento do Tribunal foi, na realidade, uma falha material somente. Nós fizemos o encaminhamento da comprovação de documentos comprobatórios com relação ao cancelamento de restos a pagar processados que foram feitos em 2021. E o Tribunal de Contas, depois disso, se manifestou que a documentação era suficiente e afastou a irregularidade que inicialmente havia sido apontada e aceitou as justificativas que apresentamos ao Tribunal de Contas. Com relação ao segundo apontamento prévio feito pelo Tribunal de Contas, que foi relacionado aos recursos que não foram aplicados em decorrência da publicação da Lei Federal 12.858, o Estado apresentou, em sua defesa, além da sobreposição de vinculações que royalties hoje no Estado ocorrem, a equipe técnica apontou da Cefaz para esse fato que acontece, o Estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal com relação à inconstitucionalidade dessa lei de vício formal e material. E, em decorrência, nós apresentamos essa defesa e o Tribunal, em sessão, na sessão plenária, ele alterou para ser uma ressalva, tendo em vista que esses recursos relacionados à saúde, eles estão, existe disponibilidade líquida, os recursos estão hoje em posse do Rio Previdência, então, eles estão, essa sobra, essa disponibilidade líquida, ela existe, então, existem esses recursos que estão lá depositados. E, com relação à educação, existe a Emenda Constitucional 119, que previu que os recursos relacionados à educação precisam ser, na verdade, executados até o final de 2023. E, em decorrência da calamidade pública, o Tribunal atenuou e rebaixou essa irregularidade que, inicialmente, havia sido apontada para uma ressalva nas contas de governo. Com relação ao terceiro apontamento principal feito pelo Tribunal de Contas, foi relacionado à aplicação dos 2% na FAPERJ. Nós, nós da equipe técnica, apresentamos como argumentos que o Estado do Rio vem aplicando, nos últimos anos, cada vez mais recursos na FAPERJ. Em 2021, dobrou-se o valor, os valores que foram encaminhados para a FAPERJ. Então, na realidade, a gente apresentou essa defesa e o Tribunal de Contas revisou, além disso, o Tribunal de Contas revisou a base de cálculo da FAPERJ, deduzindo os recursos do FECP, da apuração da base de cálculo da FAPERJ. E, quando o Tribunal fez isso, na verdade, o resultado foi que nós atingimos o índice da FAPERJ em 2,3%. Então, esse apontamento inicial, que havia sido apontado pela irregularidade, foi superado pelo corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado. Com relação ao último apontamento principal, o apontamento prévio 4, é com relação à desvinculação dos recursos do FECP, em decorrência da Emenda Constitucional 93, de 2016. O Estado do Rio sempre defendeu a posição de que a Emenda Constitucional é autoaplicável e que também aplica-se ao FECP. E o Tribunal de Contas afastou a irregularidade em 2021, em decorrência da Emenda Constitucional nº 85, de 2021, que é aplicável até 31 de dezembro do ano de 2021, que desvincula 30% dos recursos também do FECP. Então, por isso, o Tribunal também decidiu não apontar como irregularidade esse ponto que havia sido apontado inicialmente. Então, essa foi a apresentação da Secretaria de Fazenda de Estado e a gente aqui se coloca à disposição para demais esclarecimentos. Presidente, eu queria fazer algumas perguntas. Qual a palavra, deputado Luiz Paulo? Bom, eu apresentei um voto escrito divergente do relator e, dessa vez, as divergências dizem respeito às ressalvas, senhora Stephanie. porque, no meu voto, e aí acompanhando o relator, eu estou votando pela aprovação, exatamente, porque, depois de quatro anos consecutivos, o Tribunal votou pela aprovação. E isso pesou na minha decisão, apesar das quatro ressalvas. E, das quatro, na sua exposição, a senhora cita três. Então, vamos começar pela sua ordem. No apontamento prévio 1, quanto à prescrição. Tem que ter muito cuidado nesse tema, porque, quando se dá prescrição, tem que se fundamentar a prescrição. Porque, se a prescrição for aleatória, o Executivo está burlando o poder legislativo, porque estaria tomando empréstimo sem autorização legislativa. Porque, quando você faz a prescrição e o credor ajuizou a ação, evidentemente que ele vai ganhar, ele tem direito, o Estado não pagou, e aí vai ser escrito em precatório. Então, o que o Estado fez? Vai gastar mais, porque ainda vai corrigir monetariamente, e está tomando empréstimo sem autorização legislativa. Então, essa é uma questão séria. Além do mais, o Estado tem que ter não só fama, e ser realmente bom pagador. Ele não pode se autofinanciar não pagando aquilo que ele deve. Isto é, o serviço foi prestado, ou o bem foi entregue, ou a obra foi feita e ele não paga. Então, para mim, eu, evidentemente, não vi processo por processo, só porque quem o tem é o tribunal, mas, se o tribunal diz que a fazenda justificou, evidentemente, eu estou acreditando no tribunal. Mas acho que essa é uma questão absolutamente séria, em termos de prestação de contas. quanto ao seu apontamento prévio número 2, para mim, é uma obra-prima, a defesa, obra-prima de inconsistência. Desde quando a ação direta de inconstitucionalidade fundamenta o fato de você não cumprir a lei? a ação direta de inconstitucionalidade, você questionou a constitucionalidade, não foi julgado, e eu não acho esse apontamento prévio em nenhum julgado. Eu tenho uma série, duas ações diretas de inconstitucionalidade, quanto ao governo do Estado, que criou secretaria por decreto, e as secretarias continuam funcionando. E eu tenho certeza que não pode criar secretaria por decreto. Tem já até os pareceres do Ministério Público, mas o desembargador não julgou. Então, para mim, é um fundamento jurídico, senhor presidente, que eu fico, assim, em perplexidade. Eu não cumpro a lei porque eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade. Como é que é isso? Então, não precisa julgar nada. A gente representa, suspendeu. Enfim, a crítica ao segundo apontamento prévio. Em relação ao terceiro apontamento prévio. E aí, eu vou fazer uma proposta ao Parlamento. porque a Secretaria de Fazenda, senhora Estefani, sempre considerou o fundo... O que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Ele vem de onde? De um adicional do ICMS. Não é isso? Se é um adicional do ICMS, é imposto. Se é imposto, é receita. Então, a ciência e tecnologia, os 2%, teria que computar todos os recursos do fundo. Aí, o senhor pode me dizer assim, ah, mas não tem nenhum investimento do fundo em ciência e tecnologia. Eu digo, está bem, não tem, porque não quer. E essa prática, a Fazenda sempre fez, de computar o fundo. Desta vez, teve essa novidade. E essa novidade foi coanestada pelo tribunal. Então, também, ou o Parlamento, ou o tribunal, ou ambos, tem que ter uma definição legal sobre o tema. No meu entendimento, tem computar. Mas vamos trabalhar nisso. Inclusive, foi uma das minhas quatro ressalvas que faço. porque não é possível isso ser decidido ao talante do intérprete, nem do relator, nem da própria Fazenda. Tem que ter uma regra que, quando a senhora calcular lá se investir os 2% ou não, o que é o tributo, a receita do imposto? É o denominador. Se o denominador aumenta, o percentual cai. Então, tem que saber que denominador a senhora vai contabilizar. Então, o tribunal também tem que ter um critério sobre isso, ou o Parlamento tem que legislar. Mas, continuando, a quarta apontamento da senhora foi sobre a DRE, desvinculação dos recursos do Estado, função da emenda constitucional federal. Para fazer desvinculação, e aí eu já entrei na justiça e ganhei, então já está decidido, não é porque eu entrei na justiça, não pode desvincular recursos de emenda constitucional. Seria, a gente ir para casa, se considerar que uma lei ordinária pode desvincular recursos de emenda à construção. E os dois por cento é obrigação constitucional. Dito isso, a alegação do tribunal é aceitável, porque a emenda constitucional 85 jogou a 31 de dezembro de 2021. Então, nesse caso específico, esse apontamento prévio é aceitável, mas não é uma regra, porque depois de 2021 não tem justificativa. Mas tem ainda uma quarta questão que foi objeto das minhas ressalvas, que eu queria arguir principalmente o representante do tribunal de contas. Para mim, a ressalva mais grave que cabe nessas contas, e é as despesas com a CEPERJ e com a UERJ. Porque, apesar do decreto do governador que redefiniu e ampliou todas as funções da CEPERJ, ter sido de 2022, essa descentralização começou em 2021. E aí, para mim, esse tema é de uma gravidade imensa, porque fere o artigo 37 da Constituição Federal, na questão da impessoalidade, da transparência, da publicidade, em diversos aspectos. Tem um substancioso relatório do TCE sobre esse tema em 2022, e tem a denúncia do MP de 2022. Então, a minha única dúvida que eu fiquei nesse tema, dessa grande irregularidade, é se eu devia anotá-la em 2021 ou em 2022. Mas, como o Tribunal de Contas, que fez a auditoria e constatou todas as irregularidades existentes nos contratos da CEPERJ, porque ainda não vi a auditoria da ZUERJ, mas que a gente já pediu também, o Tribunal não tem no relatório nenhuma manifestação sobre esse tema, eu achei que esse era um tema que a gente devia chamar atenção, porque vai ser um tema absolutamente grave nas contas de 2022. Então, perguntaria à senhora Stephanie e ao representante Tribunal de Contas, se o presidente me permitir, por que que esse tema não foi abordado nas contas de 2021, porque se iniciou lá? Vou por ordem dos assuntos que foram levantados. Com relação à questão da prescrição dos gestos a pagar, na verdade, todo ano o Poder Executivo publica o decreto de encerramento e nesse decreto de encerramento fica ali a regra instituída do cancelamento sistêmico em decorrência da Lei 287 de 79 do Estado, que diz que prescreverão em cinco anos esses passivos. Então, por isso, esse é feito, é um cancelamento sistêmico realizado em 31 de dezembro. Então, por isso que é feito esse cancelamento por prescrição ao final, todo o final do exercício. Pois é, mas é só, senhora Estefania. Se aquela conta que vocês acusaram a prescrição, o cidadão já no primeiro ano ou no segundo, no terceiro ano que ele quiser, ele foi à justiça, ele garantiu o direito desse. A senhora pode prescrever à vontade, mas que vai pagar, vai pagar com o mínimo correção monetária. aí isso entra no orçamento na reserva de contingência, isso entra como previsão para pagar em precatório, você está entendendo? Porque as regras são para serem aplicadas segundo uma inteligência. Inteligência que eu digo, inteligência de que, segundo o entendimento. E o entendimento é que, na verdade, esse débito do Estado, se está ajuizado, ele não prescreve. Então, a prescrição proforma, porque não prescreveu. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão aparece logo em seguida uma dívida estrondosa. Que aí, o que o Estado vai fazer? Vai escrever em precatório. Você está entendendo qual é o problema? Sim. Então, a gente tem que, já está trabalhando aqui em aperfeiçoamento, o tribunal está aqui, tem que ter como avançar nessa questão. Pode. Deputado, é só para uma questão de esclarecimento. a medida que a gente tenha, porque existem diversos cancelamentos, não necessariamente todos viram um direito do credor, eventualmente viram. E a medida que a gente reconhecesse isso como um empréstimo, eu entendi a sua colocação anteriormente, claro, é como se eu estivesse tomando um empréstimo, mas seria o reconhecimento tácito por parte do Executivo de que aquela dívida está posta. Mas, Nelson, eu estou falando das dívidas que o credor entrou na justiça. Você pode espernear, pode botar quantas procuradorias quiser, porque ele vai receber. Ele tem a... Nem sempre, né? Não, quando foi empenhado e liquidado, doutor, não tem como ele perder na justiça. Empenhou e liquidou, pô. Não, sim, mas pode ter alguma... A cultura está testada, pô. Mas é que pode ter alguma discussão eventualmente. Vamos supor aqui só para... A discussão eventualmente é na justiça. Sim, mas aí... Não é na prescrição. Não, sim, mas aí o reconhecimento, à medida que eu mantenho ele, se eu tenho uma discussão, eu acho até que ela é merecedora de uma nota para poder esclarecer aquilo que está sendo discutido na justiça. Eu concordo com isso para evidenciar de que existe aquele... Mas, de qualquer forma, à medida que uma obra possa ter sido executada de forma, ainda que tenha sido liquidada, o que, na realidade, pressupõe de que foi entregue, tudo a contento, mas, a posteriori, por exemplo, a gente pode identificar uma rachadura no pilar de um viaduto e o Estado está questionando e ainda não tem apago. Eu estou colocando só... Prescreveu em cinco anos. É, não, mas é que, na realidade... A rachadura do pilar também me descreveu. Não, não, não. É que a gente pode ter, porque, na realidade, a origem dele se deu inicialmente. Esse é o problema. E, ali, naquele momento, quando a gente está falando de 21, a gente está voltando a 16. E foi um momento grave do Estado. É só para... É feito de... Porque isso acaba sendo reconhecido à medida que o próprio judiciário inclui no seu orçamento o precatório. Então, de alguma forma, isso vai ter o reconhecimento. Esse é um dos problemas da contabilidade pública, porque ela permite, eventualmente, não o reconhecimento imediato. Mas, de qualquer forma, tão parado como a Stephanie colocou aqui, por uma questão da própria lei, permitir que se seja retirado e não... Ainda que eu entenda as suas motivações, com as quais eu também concordo em parte delas, mas também tem um outro lado que pode ser, eventualmente, não um passivo efetivo que venha a ser reconhecido. É, e só para também deixar até registrado que, quando existem essas ações judiciais, é lógico que a gente tem o dever de cumprir essas decisões posteriormente. E aí vai ser inserido no orçamento novamente e o Estado vai executar, através de despesas de exercícios anteriores, enfim, como a justiça determinar a realidade. Bom, com relação ao segundo ponto, ao segundo aspecto relacionado à Lei Federal 12.858, eu vou até passar a palavra à doutora Vanessa, para fazer exposição, porque o parecer foi um parecer elaborado pela Subsecretaria Jurídica da Secretaria de Fazenda e depois vistado pela Procuradoria Geral do Estado. Então, passo a palavra à doutora Vanessa. Poderia ter o microfone de pé, porque eu preciso consultar aqui no celular? Não? Quer sentar aqui, Vanessa? Quero, quero. Senta aqui. Presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações apresentadas. Já, 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 deputado. Deixa acabar as apresentações aqui, os questionamentos, eu passo a palavra. Bom dia a todos, de início, eu peço perdão pelo... Bom dia. Fala mais, próximo microfone, por favor. Sim, sim, eu peço perdão pelo pequeno atraso. Aumenta também um pouquinho o volume do microfone. Não, ótimo. Peço perdão pelo pequeno atraso. Eu estava dando aula na URJ, aí saí correndo e o trânsito estava bastante intenso. Bom, no que se refere aos royalties e participações especiais, eu sempre começo a ter exposições adiante aos royalties discorrendo sobre a natureza jurídica dos royalties. Nós temos aqui receitas transferidas de caráter não tributário e de brinquedo originais. O que é importante nós... Por que seria importante nós delimitarmos o escopo dos royalties? Porque aqui estamos de fronte a uma lei federal, que é a lei 12.858, que se miscui na esfera de autonomia dos estados, DF e municípios, determinando o modo como os entes políticos utilizarão os recursos oriundos dos royalties. e lembrando que royalties são compensações financeiras, compensações financeiras devidas à União e por força do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição da República, a União tem o dever de transferir para estados e municípios parte daquilo que arrecada a título de royalties. Pois bem, apenas de sorte a que façamos um cotejo entre as espécies de transferências obrigatórias, eu trago aqui a lume, a baila, a questão das transferências constitucionais, tão necessárias à sobrevivência, à subsistência dos entes políticos menores. Transferência constitucional, que é receita transferida obrigatoriamente, assim como os royalties. só que as transferências constitucionais ostentam, evidentemente, natureza jurídica tributária. Bom, no que se refere às transferências constitucionais, o que nós temos? Temos uma determinação constitucional, no sentido de que o ente político maior deva transferir para os menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Trata-se, inclusive, de uma exceção a um princípio constitucional orçamentário bastante badalado, que é o princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa. Então, essa é uma exceção original, está lá na Constituição da República desde a sua promulgação. Então, a própria Constituição está vinculando, a própria Constituição está atrelando parte do dinheiro arrecadado a título de impostos a transferências para os entes menores. lembrando que essas transferências, como o próprio nome está a acusar, são transferências obrigatórias porquanto se materializam por determinação constitucional, não podem ser objeto de condicionamento, ou seja, o ente político transferidor, que é sempre o maior, não pode apor requisitos à entrega e depois os entes menores, aliás, pode até o ente político maior apor requisitos à entrega, retendo essa entrega na eventualidade de o menor não ter cumprido a vinculação constitucional afeta a saúde e na eventualidade de o menor não ter honrado com crédito que teria para com o maior. É a única possibilidade de o ente político maior reter a entrega. Abre o microfone o áudio de Leomar Leomar por favor fecha o seu áudio aí está na interferência é o Leomar não já saiu já saiu obrigado então vamos lá estou aqui falando das transferências constitucionais exatamente de sorte a que possamos fazer um cotejo entre essas transferências constitucionais e a receita oriunda dos royalties então vamos lá transferências constitucionais são transferências obrigatórias por quanto se materializam por determinação constitucional é sempre o ente político maior transferindo para os menores parte daquilo que arrecada título de impostos trata-se evidentemente de uma exceção ao princípio da não vinculação de impostos mesmo porque é a própria constituição que está vinculando os recursos perfeito essas transferências não são não podem ser objeto de condicionamento ou seja o ente político maior tem que entregar o dinheiro para os menores sem que possa apor quaisquer requisitos à entrega e sobretudo o ente político maior não pode se imiscuir na utilização desse dinheiro o ente político maior não pode dizer aqui sob o prisma do Estado o Estado não pode esquadrinhar para o município para o qual ele transferiu o dinheiro oriundo da arrecadação de impostos como o município haverá de gastar esse dinheiro nós temos aqui uma transferência constitucional obrigatória de natureza tributária então transferências constitucionais também chamadas de repartições de receita também chamadas de transferências obrigatórias expressões sinônimas os royals também são transferências obrigatórias só para concluir secretário só para simplificar eu vou pedir para nós sermos breve porque logo após nós temos a votação do que a questão levantada só a senhora está dando todos os fundamentos para arguir como deve ter arguido a ação direta de constitucionalidade incontestável a questão da questão é se o supremo decidiu só isso decidiu ainda não saiu a decisão se ainda não saiu se a senhora quiser eu faço aqui uma argumentação imensa excelência eu gostaria de poder concluir a minha exposição muito rapidamente mas eu queria que a senhora respondesse o que eu perguntei a decisão ainda não foi proferida mas existem se o senhor me permite no bojo do supremo algumas decisões atinentes a assuntos afetos ao pacto federativo que pendem todas elas sem quaisquer exceções posso mandar para os senhores pendem para os estados não houve um caso em relação ao qual o estado tenha perdido neste particular por quanto estar-se-ia diante de receita transferida obrigatoriamente de natureza não tributária a interpretação a ser colhida é a mesma interpretação que se empresta as transferências constitucionais as transferências obrigatórias mas antes disso deputado se eu puder concluir falando de um minuto aqui de sorte a cumprir uma determinação constitucional nós editamos no âmbito do estado algumas leis que atrelam recursos de royalties a determinados fins a lei criadora do FECAM a lei criadora do FISED logo depois adviera uma lei ordinária que é a lei atrelando recursos de royalties ao Rio Previdência depois da transferência para os municípios e vejam os senhores depois de tudo isso incidências sobre a mesma base qual é a base? royalties incidências distintas sobre a mesma base sobrevém uma lei federal determinando a vinculação o atrelamento de 100% do dinheiro que nós recebemos a título de royalties 75% para a educação 25% para a saúde eu gostaria de saber também é uma dúvida minha como se faz essa mágica porque nós temos uma série de incidências sobre a mesma base e os recursos são absolutamente finitos e quanto a decisão do Supremo o deputado está absolutamente correto não sobreveio ainda decisão de mérito mas tudo indica que nós sairemos vencedores dessa situação porquanto o absurdo já está absolutamente delineado como desvela a minha exposição aqui para os senhores obrigado deputado obrigado pela paciência voltar a palavra para a senhora Stephanie e pedir para por gentileza ser breve logo após nós temos a votação e temos outras atividades aqui no parlamento ainda faltam dois pontos para a Stephanie responder para o deputado é um ponto que é com relação a Adré a desvinculação no FECP porque com relação a retirada do FECP da base de cálculo da FAPERJ eu acredito que possa ser direcionada ao Tribunal de Contos tendo em vista que foi uma mudança de entendimento do Tribunal de Contos com relação a metodologia de apuração eu fui claro eu disse que a fazenda tradicionalmente sempre computou e o Tribunal inovou por isso que eu também questionei o Tribunal sim mas eu acho que a fazenda qualquer que seja o caminho precisa ter uma decisão é esse ou aquele senão mas deputada olhando a interpretação que o Tribunal deu para a gente como Secretaria de Fazenda também fez sentido porque eu sei querida claro que para a fazenda fará sentido porque se você diminui o denominador é melhor para a fazenda você está percentualmente está investindo mais agora o Tribunal não pode a cada ano ter um entendimento distinto eu não estou fazendo uma crítica aí a fazenda não eu estou fazendo uma crítica ao Tribunal porque se o Tribunal não vai decidir um entendimento nós vamos fazer uma lei para definir qual é o entendimento até porque eu queria até lembrar que a minha fala inicial foi no sentido de que o Estado vem aumentando os valores que tem sido destinados a papéis ao longo dos anos eu estou criticando isso só estou deixando registrado nesta ressalva não estou fazendo nenhuma crítica fazendo o Tribunal precisa definir qual é a regra do jogo só isso e com relação a questão da desvinculação no fundo estadual de combate à pobreza eu gostaria também de repassar a palavra para a doutora Vanessa porque foi uma construção também uma defesa jurídica também feita com relação a esse ponto mas eu não não levantei essa questão não não essa questão simplesmente não precisa não porque eu disse que estava apoiado na emenda constitucional que levou até 31 de 12 de 21 então vamos seguir vamos seguir falta um ponto que é a questão específica da CEPERG eu não sei se o tribunal vai aqui falar e se isso entrou na prestação de contas em algum momento tem algum representante do tribunal de contas tinha linkado ali no zoom doutora Mônica seu lei doutora Mônica então vamos seguir mais algum deputado quer fazer uso da palavra é o Leomar deputado Leomar com a palavra o deputado Leomar congelou a imagem dele lá congelou tem alguém do do tribunal de contas que quer fazer o uso da palavra agora vou franquear a palavra já franquei os deputados alguns membros aqui algumas autoridades querem fazer mais alguma coisa para acrescentar Nelson nada mais havendo a tratar quero agradecer a presença de todos dando para o encerrado a presença de audiência pública reafirmando a convocação dos seus deputados membros dessa comissão para reunião o ato seguido finalidade de discussão e votação dos pareceres emitidos na prestação de contas do exercício do governo do estado em 2021 e do tribunal de contas dessa forma eu despeço cordialmente a todos e solicito aos deputados da comissão que permaneçam presentes para que a gente possa iniciarmos a nossa segunda reunião dentro dos görevus e aliás e aí e aí e aí e aí e aí que a gente vai